Oi rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra tá falando pra vocês sobre a empresa Bravo Boost, ele otimiza computadores aí, inclusive ele otimizou meu computador novo, tá maravilha aqui, então quem quiser aí rapaziada, PC ruim, PC bom, pode ser PUBG, Warzone, Fortnite, o que for, se teu PC tá precisando de uma otimização, tá precisando de um desempenho melhor, tu acha que tem como ele pegar um desempenho melhor, precisando fazer um overclock, precisando otimizar ali o Windows, chama o Bravo Boost, o link tá na descrição, dá uma conferida lá com ele que eu acho que vai ajudar muito vocês aí rapaziada. Tamo junto, curtam o vídeo aí e é nóis, deixa o likeão aí também, valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De novo a P90? Não queria ir a P90, mano. Quase, Sede. Mas close range assim vai ser bom, mano. A P90 vai rasgar esses caras, valeu Silva pelo sub, não, mano. Suave, irmão, só... Vamos jogar limpo, jogar limpo. Jogar limpo, mano? Não tem de falar sobre a Frog nenhum, p***. Ah, o Frog? É ele. Parabéns, mano. Suave, velho. Prazer aí ter morrido pra você. Ah, é nóis, é nóis, cachorro. Tamo junto. O cara chama de hack. Depois que é eu... Boa play, maninha. Valeu, meu mano. Ô, sou estado não, mano. Não, não. Não é estado não. Não, não. Oh E aí o rapaziada e é o pente dela é bastante bala 50 eu digo estou no geral o drop ali ela vem pouca bala tá ligado a minha 50 mais 200 porra que capa bonito que esse cara me deu mano e não é esse forte do guerreirinho ali ó E aí os pixels o ap aí ó E aí 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 Vamos mudar essa bala de cabelo Venta na specula na E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Essa arma é absurda de roubar A arma mais roubada do jogo Oh yeah A MG3 é melhor que a P90 Mas mano, quando tu pega assim Ela rasga, véi Como? A arminha é esquisita, véi Parece que ela não dá dano Porque ela é um silenciador Meio que não sai nem som dela Não dá nem pra ouvir o tiro Parece que o dano dela é fraquinho Tá ligado? Porra, ela rasga, véi Para aqui também Impressione de mim Nossa, fodeu Ai, tui Eu vou te apertei Você Quero que a P90 Tem capa, velho Tá perigoso Mas eu sou mais eu Ai, que situação difícil E eu tô vivo Oh yeah Fala rapaziada, já deixou o like nesse vídeo? Ainda não? É de graça, é só clicar aqui embaixo Deixar o like Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí Tamo quase com 150 mil também Vamos fazer um especial de highlight muito sano Então se inscreve aí, deixa o like, não custa nada Comenta aí o que vocês acharam do vídeo também Tamo junto É nóis Segue aí no vídeozão Vai jogar no muro Por que que eu sou tão bom nesse jogo, velho? Impressionado Não target Não 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 Agora Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.